Eiii, tamo de volta com mais Front Mission First, galera. Ahn, eu não precisei dar nenhum upgrade nos mechas dos nossos aliados aqui. Ahn, acho que é só a gente continuar agora, mano. Primrose, Jerry, tá todo mundo com os upgrades necessários pra aguentar a porrada. Simbora, mano. Acho que eu preciso, na moral, trocar a arma do... Não, não preciso não, vambora. Vamos pra Rupi, diz, provavelmente é o final aqui, galera. Ahn, temos companhia. Sakata sabia que viríamos atrás dele. Então a gente andou bem pra dentro da armadilha. Ahn, não liga. Rupides é o maior porto de Ruffman. Tenho certeza que a gente pode esconder alguns Wanzers. Então tá dizendo pra gente se esconder. Ótimo plano. Já vai anoitecer logo, logo. Vamos nos livrar dos guardas e usar a escuridão para nos esconder. Ó, louco, vambora. Ahn, só dá pra levar nove pessoas. Ahn, tá bom. Vamos levar... Tá, você, 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 você. A mole que é suporte. Ahn, tá bom. Vamos lá. Ahn, pra onde a gente vai aqui, hein? Ahn, acho melhor vir todo mundo pra um lugar só. Na real não, esse aqui vem pra cá. Ele não vai conseguir bater de jeito nenhum. Se ele ficar do outro lado. Se ele ficar aqui, né? Na frente. Vamos lá. Schaaf no kit. Porque ele tá perto. E com certeza ele vai ser o personagem que vai pra cima aqui. E com certeza ele vai ser o personagem que 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 vai ser o personagem. E com certeza ele vai ser o personagem que 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 vai ser o personagem. E com certeza ele vai ser o personagem que 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 vai ser o personagem. A Nathalie talvez seja muito boa pra ir pro outro lado, né? Vamos lá Vamos rezar pra não tomar mísseis na cara e morrer de começo aqui Olha, esses dois missiles que estão indo pra cima da gente ali no outro lado Eu prevejo que eles vão ser fáceis de matar Vamos lá Na cara Toma Sobrou nada, né, amigo? Sobrou nada, né, parceiro? Vamos pra cá Ah Ácido Derretido Ah, o Gantz vem pra cima Ah, não, tu errou, Gantz Ah, não Tudo que não podia acontecer, aconteceu aqui Vamos lá, Albatros, no braço Ah, mano Se o missile fosse um pouquinho mais forte, o bracinho ia embora Vamos lá, Arta Assault Na cara, vai morrer Guide Max Acho que eu vou mirar no braço, mano Quase, hein Quase tirei o bracinho do cara Ah, não, não Não, Pee-wee! Não! Caramba, vão destruir o Pee-wee, mano O Pee-wee nunca fica forte, mano Eles acabam com o Pee-wee Boa, atordoei o grandão Melhor do que tomar Missile Nossa Ainda bem que eu me defendi O Pee-wee nunca fica forte, galera Eu nunca consigo deixar o Pee-wee mais forte Aê, pronto, acabou Na cara Boa JJ, porrada, mano Tem que ter pena, não Nossa Nossa, míssel Caramba, não morreu Faltou pouquinho, mano Levou o braço Levou o braço errado Eu não vou usar o Poe aqui, não Na real, vamos usar o Abatroz, vai Porra, mano Vamos lá Pra cá Pro lado Não tem nada Ah, pra cá tem um caminhão E tem inimigos aqui embaixo Interessante Ahn Molly Vem pra cá Protege a May A perna dela tá quebrada Mas tá tudo bem O Gents Vem pra cá Gents me lembra Gants Quem assistiu o anime Gants? Comenta aí Ahn O Gents não tem Double, mano Que é a habilidade mais forte De porradeiros Esses personagens porradeiros Eles tem uma habilidade Chamada Double Que faz um baita de um estrago Mas ele não tem ela Na cara Correu Vai lançar missão em quem? Ih, não lançou missão em ninguém Cobarde Ahn Terminar de matar Esses caras aqui Na cara Nossa Nossa Olha essa medralhadora, cara Muito roubada Tá, vamos acabar com esse maluco aqui Foi uma boa dividir o pessoal, hein No começo Ahn JJ Acho que eu vou cobrir esse lado aqui Vamos lá Ahn A Mei Vem pra cá Porque a Mei Tá protegida Com O item da Personagem ali Pou Vem pra cá A Mawling Vem pra cá Eu não entendia Eu não entendia o valor dos personagens Buildados como suportes Até precisar Eu não entendia o valor dos personagens Eu não entendia o valor dos personagens Não tem mais nenhum inimigo Ahn Tem um pra cá, né Que é o perigoso O mais perigoso é esse daqui Não é os outros ali Olha o caminhãozinho, cara Esse azul tem que morrer Esse azul tem que morrer Nossa Nossa Fraco Fraco, né Vem a Mei pra cá Atira aqui no carrinho Nossa Muito fraco esse caminhão Ahn Vamos pegar Speed Pronto Explode o carrinho Eu poderia jogar um ácido no grandão? Poderia Não sei se ia valer a pena Vamos meter míssel nele Vamos meter míssel nele Nossa senhora Ah, é fraco, mano Vai, mais um, JJ Double Toma Eu pensei que o bicho fosse forte Ele ia bem fraco Ahn Ahn Não Matou o PeeWee, cara Oi, cacete No Ahn Ahn Aêêêê Olha, eu não sei se eles vão vir pra cima Mas vamos pra cima deles Hum, eu não preciso reparar Tô tranquilo Agora com o PeeWee morto Eu não consigo encher minha munição também, né? Aí é foda, mano Tchau, tchau Caralho Beleza, não vai mais fazer Tomou stun, quase morreu Um missa do maluco vai a perna do boneco embora Vamos lá Boa Não Puta merda Aham, míssel Tudo na cara, mano Que isso Ah, vamos lá Vamos atacar, né? Tá perto, vai tomar Nossa, arrancou minha perna, filha da puta Perdeu o braço, né, otário Vai bater mais em ninguém Pra você aprender Aê Rasgado Acabou Vamos Vamos Temos que encontrar um Um armazém vazio Presta atenção O carro Olha o Dr. Brown Lloyd Se não é o Dr. Brown Dr. Brown O que você tá fazendo aqui? Eu ouvi que vocês estavam vindo pra cá Então eu tinha que vir aqui pra te encontrar Antes que você Se tornasse mais ainda Visto Hum As palavras viajam rápido, não é? Ah Nada que você possa fazer, sério De qualquer maneira Eu conheço um lugar onde você pode se esconder Me siga O que a gente faz, Lloyd? Ah, vamos confiar nele Ok Temos que confiar no Dr. Brown Caramba Que lugar é esse? Deixa eu ver se dá pra dar upgrade no veículo Nossa, não tem nada pra dar upgrade Não tem nem como dar upgrade, mano Ah lá Não tem como É o final, mano Lupides Precisamos descobrir aonde o sacato está escondido Precisamos de reparos também Ah Ok Armazém Shop Vamos ver o que dá pra comprar aqui Olha Armaduras novas, galera Ah Eu vou dar um upgrade aqui E a gente já volta, hein Beleza? Fui Bom, galera Eu buildei Ah Os mechs Da melhor maneira possível Deixa eu só colocar aqui Um Os negócios aqui No mech da Molly Ah Recuperar o que a gente gastou, né Shaft Shaft Acid Bomb Vambora Coloquei as melhores armas possíveis Ah Vamos vir aqui no bar Antes da gente sair Ah Terrorista Estou nas ruas da cidade Tome cuidado Ah Filma vai prosperar Não sei o que Nananã O porto Mas não sei o que A guerra Não sei o que lá Passado Nossa, não tem nada de interessante Ih Forças de segurança Estão farejando O O Galpão O que que eles encontraram? Eu não sei Mas acho que é uma questão de tempo Até Vamos voltar para os Wonders Vamos lá Wonson, mano Os terroristas estão aqui Lutar ao lado da UCS incomoda você tanto assim, general? Ou está preocupado com sua filha? Chega de você, Olson Devo lembrá-lo de que seu dever aqui é resolver a situação por qualquer meio necessário Em nome da paz Eu estou ciente disso Vamos lá Estamos cercados Doutor, eu espero que você não tenha nos vendido Por que eu faria isso? Mesmo que eu tivesse A única recompensa seria uma bala na minha cabeça Eu sei demais Precisamos quebrar pela linha deles E lutar no terreno Caramba Dá para levar 11 Vamos lá Eu vou estar levando todo mundo aqui, mano Amei Vamos levar o O Kong aqui Que é muito forte Vamos estar levando o Hans, tá? Eu buildei a maioria Mas eu sempre levo os mesmos Então não tem problema Vamos lá Ó Essa vai ser uma baita luta, hein? Caramba, mano Comandante Atacante Olson Caramba, mano Eu não sei qual o melhor lado Olha isso Tá Eu acho que a gente tem que rushar E ir direto no Olson Não é? Caramba É um missile só, mano Esse missilezinho novo que eu comprei Beleza Acho que é bom atirar aqui primeiro, né? Vamos atirar ali Mirar no braço É um missile só Não sabia Mas é bastante dano É Eu tenho bastante munição Mas eu atiro um missile por vez Ok A gente tem que acabar com esses missiles aqui Vamos lá Ah, eu coloquei um braço Ah Death the Claw No personagem Nossa Estunou Double Toma Estunou de novo Ih Maluco despertou Desgraçado Esse braço tá dando mais dano do que o item O Crusader Rod Então tá valendo a pena Vamos lá Natalie Vamos terminar de matar esse cara aqui Equipei duas monstros nela Que é a metralhadora Nossa senhora Acabou Acabou-se o nosso inimigo Virou sucata Ahn Posso mandar o kit pra cá Mas não precisa Vem o Hans pra cá Vai Mete missile naquele Vou atacar esse missile aqui, mano Vou mirar no braço dele de dano Oh Perdeu o bracinho A Molly Eu acho que eu vou stunar aquele cara ali Na moral Vamos lá Boa Stunado Não vai fazer nada Piuí 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 Fica parado Fica parado Vem pra cá você Protege o Lloyd Ahn Manda missile aqui No braço Tem que arrancar aquele bracinho, cara Ah, porra Eu coloquei duas miniguns só de zoeira no personagem aqui no kit Só pra gente poder me esmirilhar os inimigos Vamos lá, mano Tem que arrancar o braço Droga Foi na cara Beleza Não tem problema não O Frederick Ahn Acho que é bom vir pra cá, não é? Vamos atirar nesse cara aqui do meio Ahn A May poderia ir pra lá Mas aqui eu vou ser atacado Aqui eu vou ser atacado Ela vai apanhar se ela for pra lá Eu vou meter missile de onde eu tô Quase, hein? Quase foi outro bracinho Ahn O Paul Acho que é uma boa o Paul Sinceramente, acho que é uma boa o Paul vir pra cá Vamos lá Hum, vai tomar porrada Ah, não dá dano Toma Perdeu o bracinho ainda Eles ficam sem saber o que fazer Quando eles perdem o bracinho, galera Nossa defesa é muito maior do que a deles Nossa, atacou o Peewee, mano Você tá doido, Peewee? Não Hum, monstro, vai tomar Ih, caralho Na cara Toma Nossa Olha o dano da garra, cara É uma garra bem forte essa Vamos vir pra cá Tome Bem a moda americana Só atira no cara e acabou Ah, eles são muitos pra nós Precisamos de reforços Isso não será necessário Ô, louco O que aconteceu? Sou eu, Blakewood Estou do seu lado General Venha para a Doca 16 Sacata está tentando escapar pelo mar Maluco O pai da É o pai da É o pai da Nathalie Tá do nosso lado Vamos atacar aqui Tomou na perna Tomou 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 na perna Vamos continuar vindo pra cá Vamos matar todo mundo aqui com a Mei Nossa, switch Nossa, na perna não Caramba, Mei Podia ser no bracinho, né Vamos lá Eu tô com a bazuquinha nova aqui Vamos arrancar o braço O cara errou o míssel, velho Qual é a tua, doido Vamos lá Esse aqui vai acertar Esse aqui é maneirinho Boa, acertou Só sobrou o outro braço do maluco Que também tem um míssel Aí é foda, né Eu queria matar esse cara aqui Mas eu queria ir até o Olson Mas não vai rolar Toma, switch Ah, não deu switch, mano Quem o Olson vai atacar? Sou desapontado com você Você tinha potencial pra se tornar uma máquina invencível E você jogou tudo fora E por quê? Errou, otário Vou te mostrar a máquina invencível Vou te mostrar a máquina invencível Toma Perdeu O bracinho Eu vou te mostrar a máquina invencível Seu otário Pra você me respeitar Nossa, mano Lá se foi o braço do míssel Vou arrancar o braço da metralhadora Aê Switch Na cara agora Tchau, Olson Não importa o que você faça Você não pode nos parar, Lloyd Parei já É aquele negócio O... O jogo é muito difícil no começo Mas depois que a gente faz a grana Build aos mechs Fica tudo mais fácil Ahn Vem pra cá você Acho que é só ir pra aquela doca ali, não é? Qual que é a doca que eu tinha que ir de verdade? Acho que tem que matar todo mundo, né? Não tem que ir pra doca nenhuma, não Aquilo era só um diálogo Só Vamos acabar com esses caras aqui Aê Míssel na fuça Pronto Foi o braço Vou ficar parado aqui, mano Uma hora esse cara vai vir pra cima Ele não veio, né? Beleza Quer ficar de míssel? Tá bom Vamos vir pra cá com o Lloyd Me parece que é realmente pra ir pra lá O objetivo Vamos atirar no bicho aqui No cara ali Não precisei usar nenhuma Nenhuma parada da Molly Nenhum... Nenhuma espécie de... Ácido Nem nada Vamos lá Último inimigo Aê Aê Acabou Senhor Se eu puder perguntar Por que você está nos ajudando? Não pergunte pra mim De vez em quando Eu só sigo Eu sigo No meu estômago Pai Aê, mano Beleza Era só acabar com todo mundo Que acabava a missão Bom Os Sakata estão fugindo O cerco pro Olson Tá se fechando E é isso, mano Eu vou encerrar por aqui, galera Até o próximo episódio Aonde vamos estar pegando os Sakata Eu pensei que esse fosse o último A última missão do jogo Mas não é Fui